Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Bovespa operava em queda de 0,23% nessa quarta-feira. Entre os destaques negativos estão as ações do Pão de Açúcar, queda de 2,37%. A companhia informou que uma auditoria interna não encontrou evidências de prestação de serviços relacionados ao pagamento de 8 milhões de reais feito ao escritório do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. A empresa disse que os pagamentos totais somaram 8,5 milhões de reais. Desse valor, apenas 500 mil correspondem a serviços em que a execução foi possível confirmar. As ações do Pão de Açúcar acumulam perdas de mais de 30% nesse ano. Desde janeiro, a empresa perdeu quase 7 bilhões de reais em valor de mercado. As ações da Vale também caíam forte. Os sapéis preferenciais caíam 2,31% e os ordinários 1,95%. As ações são impactadas pela queda de 10% no preço do minério de ferro. Entre os destaques de alta estão as ações da Embraer, alta de 2,95% e eco-rodovias de 2,34%. E vale lembrar que amanhã, devido ao feriado, os mercados estarão fechados. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em exame.com.